O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Serão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4x4 HALFLOAT 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Portuguita ou Rodrigo Miller? Rodrigo Miller. Finalmente, porra. Mano, não tira a porra do teclado aí, mano. csgo.net, cupom PROFIT, 150 dólar, vai virar 195, bem Deus de Deus. Pagamento feito com sucesso, 195 dólar. Aqui é saulo mini, toma e toma. Será que paga? E a luva fade voltou para 185. E a Glock voltou a ser o provébile mais próximo. Olha que pecado isso aqui. Ah, vou criar a Americané de Calvete. Ah, qualquer coisinha está legal. Ah lá, retorno no tempo? Não, né? Pelo amor de Deus. Será que dá para pagar mais alguma coisinha? Tá lá, Alwin. Ou paga? Entendeu? Podemos tentar. Mas você já está satisfeito com essa faca? Mas ela é difícil. Cara, tem uma caixa aqui de 21 dólar duplicado para tu, pô. Duplicas, vai. Oh, legal. Virou duas. Toma. Tem uma caixa de 10 dólar por 50% do preço também. Oh, do Ninja. Vamos ver. Nossa. Terrível. Toma. Vamos lá. Vamos ter fé aqui, mano. Aqui é mais ou menos a mesma chance de vir coisa... Mais ou menos a mesma chance da Saulo Mini. Só que é uma Desert Eagle de 600 dólares. E é mais cara. Difícil. Imagina se paga, Dan. Não respondi. Não respondi. Meu Deus. Se eu quiser puxar no bar aí, você vai e diz. Ah! Então, toma. Retorno no tempo? Retorno? Então, toma, Rodrigo Miller. O que tu queres? Tem até Crown Foil, my friend. Até Crown Foil. Pode ser o Crown Foil, Saulo. Sério, hein, mesmo? A Butterfly ou o Crown Foil? Pô, a Butterfly, caralho. Você já tem faca? Deixa eu ver. Ah, tu já tem umas facas da hora. Tá. Crown Foil. Peculiar a escolha dele. Bem peculiar. É o guarda se esperando a valorização. É. Ainda tem 12 dólares. Uma loucurinha dessa assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, sete. Toma. Foi bom ou não foi? Quase seis horas da manhã. Noi tá cansado pra dedéu. Noi lança um Crown Foil na conta do Rodrigo Miller. Queça tudo. Depositamos 150 dólares usando o cupom PROFIT. 150 virou papo de 800. Agora é só esperar o Crown Foil chegar. E a gente já vai ver quanto foi a forra na conta dele. Lembrando que foi a faca. Que tá com uma name tag aqui em chinês. A gente gosta de ver a mensagem do chinês pra ele. Me casa. Esta é a minha liberdade. Sete, sete, um reais. Cento e vinte reais. Opa, mais um chinês aqui, ó. Selvagem é pior que constante. Tá. Tem um agente também que criou pra ele. Mano, só aqui tem papo de mil reais, né? Mais ou menos. Até um pouco mais. Só aqui tem mil reais. Mano, foi mais de cinco mil de PROFIT pra ele aqui, viu? O Crown Foil é... Quatro mil cento e vinte. Mais. Cento e vinte. Mais. Cento e vinte e um. Cinco mil cento e trinta e dois. Novecentos dólares cravado. Chegou o Crown Foil, tá? Já até aceitou. Já tá na conta do homem. Toma, sticker Crown Foil. Novecentos dólares. A gente depositou cento e cinquenta. Oitocentos e cinquenta reais virou cinco mil. Ele tá no foco dos stickers que tá valorizando, hein, ó. Lovinhais, Lovinhais. Ele tá no foco dos stickers, hein. Por isso que ele pediu o Crown Foil. Agora eu entendi. Que foda. Saulo, olha a talão dentro do jogo. Deixa eu ver. Pegou no TSGONET também? Ela veio na Winblaze também. Caralho. E ela veio com um azulzinho interessante no Playside, hein. Porra. Float 0.28. Mano, parabéns. TSGONET, cupom Profit. Esqueça tudo. Caixinha de três doletas. Pagou uma desert de 600 dólares. E veio um adesivo de quatro mil e duzentos reais. Chama. Parabéns, Rodrigo Mileiro. Aê! deeper kasteis. Daro vou intervir. Uma 2. Vamos lá. Vamos lá. E aí Vamos lá.